Equipe Edson Auto, muito bom dia, trazendo para vocês mais um Cherry, esse é um 5X Pro, ok? Esse veículo de fábrica, ele tem entrada USB para você conectar o seu smartphone aqui atrás do console, ele tem duas entradas. Na entrada superior você conecta o seu smartphone, o seu Apple, por exemplo, para você usar o CarPlay, e na entrada inferior é para você carregar outro dispositivo ou até outro mesmo smartphone que estiver com você dentro do carro, ok? O que acontece? Esse sistema só funciona, só conecta via cabo, né? Então conecta o CarPlay com cabo. E o que nós fizemos aqui? Nós instalamos o módulo de conversão para sem fio, olha só. E agora o nosso cliente vai poder usar o iPhone dele, tá? Sem cabo. Aqui está o iPhone conectado, o wireless, né? Via Bluetooth na peça, e todos os sistemas já do Apple CarPlay você vai poder usar sem fio. Entrou no carro, deu a partida, em 5, 10 segundos ele já carrega e conecta o seu smartphone, trazendo muito mais mobilidade, conforto e praticidade no seu dia a dia. Aqui, perto do som alto, ficamos localizados na rua Francisco Alves, 166 Lapa Vila Romana, sempre trazendo novidades, soluções para você de conexão, praticidade no seu dia a dia. Deixamos a você um excelente dia e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.